Encarar o fato? Sim ou não, cara? Bom dia, eu tenho uma filha de 5 anos do meu primeiro casamento que acabou há 2 anos É aquela pergunta de sua fuga acabou e você vai ter que encarar os fatos Beleza? Beleza Tenho uma filha de 5 anos do meu primeiro casamento que acabou há 2 anos Ela fica comigo todos os finais de semana E sempre não quer voltar para a mãe alegando que o padrasto coloca ela de castigo o tempo todo Certo Boa? E que não gosta de ir lá Os parentes da minha ex relatam constantes brigas entre ela e o atual marido A esposa, a ex-esposa? Ex-esposa, os parentes dela relatam Que por várias vezes já foram tirar a menina do ambiente para não presenciar tais brigas Também já soube que ela fica dias com a avó materna chegando a perder aulas devido a distância, sabe? Minha questão é a seguinte, Caio Eu devo requerer em juízo a guarda dessa minha filha? Haja visto que já tentei dialogar por muitas vezes Pedir para minha filha morar comigo sem resposta, não tive resposta Hoje eu sou casado com outra pessoa E minha filha se dá muito bem com ela Qual a idade da criança? Ela tem 5 anos 5 anos A chama espontaneamente de mãe e não vejo fingimento da parte da minha esposa em relação a minha filha, sabe? Da minha atual esposa O que eu faço? Me ajuda? Acho que ele tem que procurar um advogado Narrar o cenário todo E ver quais são os caminhos possíveis para ele E nada mais complicado do que isso Eu fiz isso Não tem que ter nenhum conselho celestial Nenhum anjo assessorando É simples, chame um bom advogado de família Exponha o quadro Veja se ele monta sem subterfúdios Sem injustiça contra ninguém Mas se ele consolida o quadro Se ele compõe o quadro com todo esse acervo de testemunhas Mostrando que seria mais conveniente para a menina Ficar com você e visitar a mãe Fazer o oposto A guarda Ou o tempo De Vocês podem discutir É a inversão do processo Ao invés de ser uma guarda contigo e não dela Se houver possibilidade de garantir o equilíbrio disso Uma guarda compartilhada Na qual a filha é criada pelo pai E visita a mãe Hoje ela é criada pela mãe E visita o pai Então não precisava radicalizar mais do que isso Que é para não criar um litígio Entre você e a mãe dela Então faça tudo com calma Procure um bom assessoramento E não extrapole Para não fazer da separação Ou desse pedido de guarda Um espetáculo litigioso Maior do que foi o seu divórcio Então Por favor Tomem providências Mas com muita calma Muita serenidade Muita sabedoria Sem permitir que o advogado Monstrifique a sua ex-mulher Para justificar o seu pleito Tá bom Vem me ver TV O canal é você E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto